Olá, eu sou o César Oliveira e nós estamos começando mais um Conexão JT, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Nesse episódio vamos falar sobre FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Instituído em 1967, o FGTS foi criado para facilitar as demissões sem justa causa e financiar a construção de imóveis. Antes, a CLT garantia ao funcionário demitido sem justa causa uma indenização de um mês de salário para cada ano trabalhado e garantia a estabilidade a quem trabalhasse mais de 10 anos na mesma empresa. Esses dois direitos foram substituídos pelo FGTS. As empresas passaram a depositar, então, mensalmente, 8% do salário em uma conta vinculada ao trabalhador e, em caso de demissão sem justa causa, ele poderia sacar o valor. Para saber mais sobre esse benefício, convidamos o juiz do trabalho, Elton Filho, para conversar conosco. Bem-vindo, doutor Elton. Olá, César. Tudo bem? Me sinto muito bem acolhido aqui. Estou pronto a responder as perguntas que me forem dirigidas a respeito desse tema tão importante que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, para iniciar nossa conversa, o senhor poderia nos detalhar quem tem direito ao FGTS? Pois não, César. O FGTS, ele é direito de todos os trabalhadores que são regidos pela CLT, ou seja, aqueles trabalhadores que têm um contrato de emprego, que dizia antigamente contrato de trabalho, a doutrina evoluiu para vincular esse termo como contrato de emprego, ou seja, aquele contrato que vincula empregado e empregador. Contratos esses firmados a partir de 5 de outubro de 1988, porque, embora o FGTS tenha sido criado em 66 e convigou vigência em 1867, ele se tornou um direito constitucionalmente garantido com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que ontem completou 35 anos. Antes dessa data, como você falou, a adesão era facultativa. Antes da Constituição de 88, a adesão do empregado ao FGTS era facultativa. A partir de 88 ela se tornou obrigatória, pois, como você disse, ele veio substituir a estabilidade decenal, você tratou aí, e o que é que você precisa ter? Você tem que ter o contrato vigente por pelo menos um mês. A partir do primeiro mês, você tem direito ao FGTS. Certo, doutor. E esse recurso do FGTS, ele é depositado pelo empregador em uma conta que funciona como uma poupança e está no nome do trabalhador. Então, isso significa que esse recurso pode ser sacado pelo trabalhador a qualquer momento? Não, César. A questão da conta, ela é denominada vinculada, ou seja, vinculada, ligada individualmente ao trabalhador, como você disse, e eventualmente ao cheio de dependente, no caso de falecimento dele ou de impossibilidade de exercer a sua vontade. O pessoal pode ter um problema de saúde que ela aí vai ser tutelada ou curatelada por terceiros. As hipóteses de saque, elas estão previstas no artigo 20 da lei 8036-90. São diversas hipóteses, eu vou colocar aqui na ordem as que temos. A primeira hipótese é a despedida sem justa causa, culpa recíproca, força maior. A despedida sem justa causa, que ocorre ali quando o empregador dispensa o empregado, é a demissão. A culpa recíproca, quando ambos chegam à conclusão de que não há mais possibilidade de prosseguir a relação jurídica de emprego. E a força maior é quando ocorre um acontecimento que não está previsto, que é normalmente fenômeno da natureza, alguma coisa assim, que acaba ocasionando, por exemplo, o fechamento do estabelecimento ou a impossibilidade de prosseguir aquele contrato. E aí são as primeiras hipóteses de movimentação do FGTS. Segunda hipótese, que é muito parecida, a extinção total da empresa, o fechamento de filiais, agências dela, ou uma declaração de nulidade do contrato, porque aquele contrato não poderia, vamos supor que o empregado contratou o menor, o menor abaixo das possibilidades de aprendiz, etc. Ele registrou ali o contrato, fez o cadastro social do empregado, ainda que menor, e começou a depositar o FGTS. E aí esse contrato é declarado nulo, vai ter efeito, o contrato é declarado nulo, mas terá diversos efeitos, dentre os quais a possibilidade de depósito do FGTS por esse trabalhador que não poderia, em tese, trabalhar, mas que acabou prestando serviço, acabou entregando a sua força de trabalho. Falecimento do empregador individual, é uma outra hipótese, aposentadoria concedida pela Previdência Social, o falecimento do trabalhador, e aí nesse caso, foi por isso que eu falei antes, que a conta acaba sendo movimentada, é um dos casos de movimento pelos dependentes. E como é que se faz isso? O dependente precisa estar habilitado perante a Previdência Social, de acordo com a ideia de pensão por morte. Então, aquele que estiver habilitado a pensão por morte, estará ali, dependente para fins econômicos, como nós costumamos dizer na lei, ele vai estar habilitado perante a Previdência Social para movimentar o FGTS. Pagamento de prestação de mutuário, de financiamento habitacional concedido no SFH, no Sistema Financeiro de Habitação, e aí tem umas regras mais específicas, que são pelo menos três meses de trabalho, tá? O uso, tem uma, você pode utilizar ali no mínimo 12 meses, tem uma série de regras, tá? Você pode utilizar também para o saldo do FGTS, da conta vinculada, no caso, o empregado, ele pode utilizar para pagamento total parcial de uma moradia própria, com alguns outros critérios, tá? Sempre com base no Sistema Financeiro de Habitação. Temos, por exemplo, se um, o trabalhador ou um dos dependentes for acometido de uma neoplasia maligna, né, que são aquelas doenças que estão previstas ali no determinado rol, tá? Da lei 8.922 de 94, ou seja, ainda que seja um dependente, o trabalhador também pode movimentar o FGTS para utilizar esse recurso, né, para custear um tratamento, tá? Basicamente seriam essas, também tem uma opção mais antiga, que é trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV, tá? Essas são as principais que eu teria para colocar para você. Só destacando ainda que na questão da culpa recíproca, tá? A multa, que é devida no caso de uma rescisão de contrato, existe uma multa recisória que aplica-se sobre o saldo do FGTS, normalmente quando é responsabilidade do empregador, a multa recisória é de 40% sobre o valor devido a título de FGTS, né, do período de trabalho. No caso da culpa recíproca, como é culpa recíproca, exatamente ela fica diminuída a metade, fica em 20%. No período da pandemia de Covid-19, o saque dos recursos do FGTS pelo trabalhador foi permitido, da mesma forma que é permitido em casos de desastre, o chamado saque calamidade. Ainda é permitido o saque dos recursos do FGTS em função da pandemia? E quais são os casos em que se permite realizar esse saque emergencial? Como você colocou, são duas hipóteses diversas, né? O saque chamado saque calamidade, saque FGTS calamidade, ele tem critérios definidos em decreto do poder executivo. E aí vai depender de cada evento, né? Se nós tivermos uma calamidade, o executivo considerar que aquela calamidade, ela chegou a uma magnitude, um efeito que precise liberar esses recursos, essa possibilidade dos trabalhadores utilizarem esse recurso do FGTS para custear as despesas decorrente de prejuízo, ele define esses critérios, tá? São diversos critérios que são modificáveis, mutáveis, de acordo com a situação, tá? O que é importante saber é que os critérios são definidos pelo poder executivo. Por que poder executivo? Porque o poder executivo é o gestor das contas do FGTS. Todas as contas vinculadas estão na Caixa Econômica Federal, que é o órgão gestor que pertence ao poder executivo. E por isso é que o poder executivo, de acordo com as diretrizes do seu conselho gestor do FGTS e do próprio chefe do poder executivo, ele vai colocar as hipóteses e critérios definidos em decreto para essa movimentação do saque FGTS calamidade. Já o saque extraordinário em função da pandemia de Covid-19, ou seja, autoexplicativo, foi um evento único, né? Esperamos que não recorra mais. E não está mais disponível, tá? No ano de 2023. Por quê? A medida provisória que o criou, ela perdeu o efeito. Em termos jurídicos, diz caducar, né? Então ela caducou, ela perdeu os efeitos, ela não foi renovada. Por uma questão política, né? Tanto o poder executivo quanto o poder legislativo entenderam que não havia mais necessidade, porque a pandemia se encerrou, etc. Então não havia mais a hipótese desse saque extraordinário. E no caso dos contratos de jovens aprendizes, o percentual depositado é o mesmo de 8%? Não. No caso do jovem aprendiz, a alíquota é de 2%, está conforme a lei 11.180, 2005. O jovem aprendiz, então, a alíquota é mais reduzida em relação à ordinária, que é 8%. Então 2% no caso do jovem aprendiz. E como o trabalhador pode conferir se os depósitos do FGTS estão sendo mensalmente depositados pelo empregador na conta dele? E se caso ele identifique que há algo de errado com os depósitos de valores na conta do FGTS, que medidas esse trabalhador pode tomar para resolver a situação? A consulta ao saldo do FGTS está disponível desde 2020, está com uma série de melhorias que ocorreram, normalmente vinculadas àquele aplicativo gov.br. Criou várias melhorias, como eu disse. O nome do aplicativo é saldo do FGTS, e normalmente o acesso é feito com o número do CPF e uma senha cadastrada no primeiro acesso pelo titular da conta vinculada. Então, dessa forma, ele poderá ter acesso e verificar se as competências, como a gente chama, estão sendo cumpridas. Ou seja, se o empregador está depositando aqueles 8% relativos à remuneração dele todos os meses. E aí, você perguntou, e se tiver algum problema? O primeiro caminho que a gente sempre indica é conversar com o empregador, para verificar qual é o problema, para que ele regularize. O empregador, muitas vezes, pode estar passando por alguma dificuldade e pode se utilizar de alguns financiamentos, que a gente chama de parcelamentos com a Caixa Econômica, para fazer os depósitos de várias contribuições sociais, não só a FGTS, como outras. Então, o primeiro caminho é esse, é tentar um entendimento com o empregador. Se não houver esse entendimento, ele pode socorrer do seu sindicato, para buscar esse entendimento, não diretamente. E, posteriormente, acionar o Poder Judiciário. Lembrando que, o que acontece? A justiça de prudência, hoje, entende que a ausência, quanto mais, de depósitos de FGTS, a justiça de prudência evoluiu através das décadas. De início, ela entendia que o FGTS, como não era um direito exercido diretamente pelo empregado, há algumas décadas, ele não tinha aquele acesso imediato, que foi objeto de resposta anterior, tem algumas hipóteses. Então, isso aí não seria um motivo justo para o empregado pedir a rescisão do contrato, o que a gente chama de rescisão indireta do contrato. Ou seja, nesse caso, porque o empregador não cumpriu uma obrigação do contrato. Uma das obrigações do contrato, por exemplo, pagar salário, depositar FGTS. E aí, a justiça de prudência evoluiu para dizer o seguinte, não, agora, essa ausência, quanto mais, ou seja, aí você vai me perguntar qual é o quanto mais, qual é o comum. Normalmente, se considera a partir de três depósitos. Isso varia, não é uma coisa fechada. Há circunstâncias que têm que ser analisadas caso a caso. A empresa tem que verificar qual foi o ânimo da empresa, se ela está fazendo isso por algum outro motivo, se tem alguma certa justificativa. Mas se estabelece uma base ali de três meses sem depósito de FGTS, já começa a criar as condições, dependendo de outras circunstâncias, para que se considera o quê? Uma justa causa para rescisão indireta. Que é a possibilidade, como eu disse, do empregado considerar o contrato rescindido e pedir o pagamento de diversas verbas, dentre as quais o FGTS e a multa rescisória, porque foi culpa, digamos assim, foi responsabilidade do empregador essa rescisão. Doutor Elton, muito obrigado pela sua participação hoje do nosso podcast. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e fico à disposição para outros podcasts. É muito interessante que a gente tenha essa oportunidade de colocar a nossa visão a respeito de temas tão importantes ao direito do trabalho. Muito obrigado. E chegamos ao fim deste episódio da série Meus Direitos, onde falamos sobre FGTS. Você confere mais direitos básicos do trabalhador, como férias, adicional noturno e seguro desemprego lá no nosso canal. Até o próximo episódio. FGTS. 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 Tchau, tchau.